Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago duas notícias aqui pro vídeo Uma, uma notícia não muito boa e a outra é boa, beleza? Então antes de começar já clica aqui embaixo no gostei que você já adora muito o canal Não esquece e se inscreve se você não for pra não perder nenhum vídeo Ativando o sino para serem notificados E é o seguinte galera, foi anunciado pela Sony Conor e Doc Que o jogo Uncharted 2 e o Uncharted 3 Drake Deception E o The Last of Us, o único que tem que é o primeiro Serão finalizados os servidores já hoje Então hoje é o último dia Se você tem esses jogos e ainda joga eles online por exemplo Aproveita hoje que hoje é o último dia Tanto no PS3, tanto eles na versão de PS4 que foi relançado né Todo mundo sabe que tem o Uncharted 1, 2 e 3 Naquele Collection do PS4 E o The Last of Us tem ele remasterizado também no PS4 Vale não só para o PS3 como também para o PS4 Eles terão servidores desativados depois de hoje dia 3 galera Eu literalmente achei isso uma notícia ruim cara Porque são jogos muito bons, exclusivos E que eu acho que deve ter muita gente que ainda joga Eu acho, posso estar enganado Porque para eles chegarem ao ponto de desativar o servidor É porque eu acho que não está dando o resultado que dava antes Então deve ser por conta disso Porque tudo um dia, tudo um dia chega o fim né Mas esses jogos Ou não tem ninguém realmente jogando mais Os online deles Ou, não sei Literalmente o que faz mais sentido é porque O resultado não é o mesmo mais nos servidores E a Naughty Dog chegou à conclusão de desativar o servidor São 3 jogos exclusivos hein cara Eu fiquei meio chateado com isso Apesar que eu não jogo eles online Mas já joguei E já achei bacana E eu sei que deve ter gente que ainda joga Então se você ainda joga Ele aproveita hoje o último dia Ou se você tem os jogos aí Ainda não joga mais Se quiser desfrutar o último dia Porque depois não vai ter como jogar eles online Mas aproveita hoje Que é o último dia de jogar O Uncharted 2 Uncharted 3 E o The Last of Us Segundo a Naughty Dog também Que isso é para poder Estar em estágio de desenvolvimento Melhor para o The Last of Us 2 Que já está em desenvolvimento Todo mundo sabe Já não é mais novidade né Então ainda a informação é Essa notícia não é muito boa E vamos para a próxima A próxima é bem rápida galera É só avisando vocês Que os jogos PSN Plus Desse mês de setembro Que entramos já Já está disponível no PS4 Que é o jogo Batman Arkham Knight Jogaço E o Darksiders 3 Jogaço também Triple E Essa lista Desse mês de setembro Está muito boa Dos assinantes PSN Plus Inclusive Já vou deixar baixando aqui Os dois Eu quero jogar os dois mesmo Está muito boa a lista É Avisando vocês De que eles estão liberados Porque Até ontem Antes de ontem Ainda não estava liberado Liberou hoje Beleza Então é isso então Baixem aí Joguem E se divirtam E é nóis galera Vou finalizar o vídeo aqui então Muito obrigado por assistir Me segue no Twitter No Instagram Até aí embaixo E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui